Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Dia de BT Fit. Eu, Adriano Lima, hoje trouxe cardio-dense, como você já está cansado de saber. Então, vambora! Você já está cansado de saber? Vamos se cansar agora. Ei! Com diversão, alegria e muita, muita vibração positiva. Salta o som, DJ! Vem comigo, que agora é hora de treino. Lembrando, vamos começar aquecendo de boa, depois eu vou aumentando isso daí, tá? Joga o braço, ei! Vem comigo aqui na frente, ó! Beleza! Volta lá, volta lá! Lá na frente, ei! Mais uma! Uma homenagem para o Andrei, ó! É, homenagem para o Andrei. Vambora, vambora, vambora! Mais dessa, vem! Vem aqui, ó! Duas vezes, tranquilo! E aí, Gabi, tranquilo? Boa! E aí, Tiagão? Show! Te vi no snap! Vem, vem! Boa, boa! Tá na frente, ei! Abri! Essa que me ensinou foi o Jaime, conhece o Jaime? Jaime foi fã, é! Aprendi com ele na aula dele, vem! Uou! Vem comigo! Tá na frente, lá na frente! Uh! Abri, abri! Só mais uma, só mais uma! Boa! Abri! Boa! Vem pra frente, vem pra frente! Sobe, vem atrás! Uou! Uh! Legal! Boa! Ei, segura! Vai de trás! Duas vezes! Conhece isso, né? Uh! Uh! De novo, de novo! Ei! Vem, vem! E aí? Volta pra frente, volta pra frente! Subir! Puxa atrás! Boa! Uh! Legal! Vem mais um pouquinho, vem mais um pouquinho! Ei! Ei! Lembra, o passinho despacito! Passa atrás! Uh! Rê! Rê! Ih, Gabi, você não pode errar isso não, hein? Vem! Vem! Uh! Boa, boa! Vem dois lá pro lado, ó! Um, dois, bate! Um, dois, bate! Deixa eu aproveitar! Mandar um grande abraço aí pro meu amigo Fábio, do Instagram! Fábio me segue, cara, desde quando eu fiz a primeira aula do BT Fit! Fábio, grande abraço pra você, meu querido! Rô! Ei! Alonga! Uh! Vai lá atrás! Grande! Solta o ar de novo! Solta o ar! Vai lá embaixo! Uma! Duas! Alonga! Uh! De novo! Uh! Agacho! Uma! Duas! Vem! Vem! Fala! Uh! Beleza! Uh! Aquecendo de boa! Legal! Só mais uma! Ei! Volta lá no primeiro, volta lá no primeiro, ó! Toca lá na frente! Boa! Aê! Solta o corpo! Beleza! Tranquilaço, né? Devidamente aquecidos, vamos pro treino então! Lembrando, na aula de cardioidência é exatamente isso daí! A gente vai treinar, vamos fazer atividade física e vamos dançar também! Tá bom? Então bora, vamos pro próximo treino que é uma música que eu gosto muito! Baila, baila! Curto muito esse som! Vamos lá! Uh! Uh! Então lembrando, vou fazer agora movimentos um pouquinho mais latinos, tá? Solta o corpo! Uou! Baila, baila! Baila, baila! Vou te zoar hoje, ó! O dia! Uh! Baila, baila! E aí? Tranquilo? No quatro, no três, no dois, abri, ó! Lá na frente! Boa! Abre, abre! Uh! Vem na frente, vem na frente! Beleza! Um pouquinho maior, um pouquinho maior! Uh! Vem, vem! Aí, aí, aí! Vai, vai! Lá na frente, lá na frente! Vem, vem na frente, ó! Um! Dois! Uh! Tranquilinho, tranquilinho! Boa! Pra você aprender o contratempo, que vai ser igualzinho pro lado! Então, ó! Uma, contratempo! Boa! De novo! Baila, baila branquela! Baila branquela! Olha lá, isso! A morena, fala sério! Volta no primeiro! Volta no primeiro! Uh! Lá na frente! Lá na frente! Beleza! Svingando, svingando! Uou! Lembra! Um contratempo! Um! Contratempo! Boa! Vou aumentar um pouquinho! Lá na frente! Mas, basicamente, eu vou brincar com esse! Boa! De novo! Ei! Vai na frente! Agacha, agacha, ó! Volta! Agacha, agacha e volta! De novo! Baila, baila branquela! Sou eu também! Só eu já era, hein! Volta no primeiro! Volta no primeiro! Um! Tchá, 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 tchá! Agacha lá na frente, lembra! Uh! De novo! Boa! Vai na frente! A gente vai aumentar um pouquinho isso! Vai ser, ó! Um! Tchá, tchá, tchá! Com o saltito! Um! Um! Volta, volta! Boa! Boa! Uh! Lembra! Que essa é a fase dois ainda! Então, ó! Já começa a aumentar! Ei, ei! Só mais uma! Só mais uma! Lá na frente! Para! Chega! Abre! Cruza! Lá na frente vai ser, ó! Abre! Abre! Cruza! Vem andando! E vai, ó! Vem! Vem! Abre! Cruza! E aí? De novo, de novo! Como é? Aprenderam? Então vai! De novo, de novo! Uh! Mais dessa! Mais uma! Lembra do primeiro? Vem, vem, vem! E aí? E aí? Saltito dois! Boa, boa! Saltito dois! E aí? Parei! Cruzei! Se liga! De novo! Abre! E o girinho, ó! Pá! 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 Só abre, só abre! E aí? E aí, ó! Mais uma, mais uma! Uhul! Ei! Lá no meio, lembra? Dois! Abre, abre! Boa! Boa! Eu só troquei o passinho, que era o lateral, pelo agachamento, então, ó! E aí? E aí? Um, dois! Só mais uma, só mais uma! E aí? E aí? E aí? Lembra? Quadradinho com giro, como é, ó! Abre, abre! Agacha! E aí? E aí? E aí? Vem, vem, vem! Uhul! Vai, vai, vai! Pra terminar, pra terminar! Boa! O girinho, o girinho! Abre e segura! Joga lá em cima! Que isso! Reventaram, hein? Show de bola! E aí? Tá tranquilo até agora, né? Tá fácil, né? Um momentinho pra você beber uma água. Rapidinho. Uhul! Baila, baila! Gosto muito essa música. Hum! Água para eles, suco para mim. Hoje é água, mas eu sempre peço suco, mas vou dar um... Eu vou dar uma... Vou brigar com eles hoje, pode deixar comigo. Vamos lá, então? Vamos começar a aumentar um pouquinho isso aí. Toca! Toca! Vamos tocar a bateria agora, hein? Ei! Boa! Uhul! Aumentando! Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois... Marcha no lugar! Marchar! Até aí, tranquilo, né? O treino agora, a gente vai começar a aumentar isso aí. Tá bom? Então um pouquinho mais pra você. A gente vai começar a aumentar. Tá? Fica tranquilo aí, que agora eu vou aumentar um pouquinho a tua série. O que você vai fazer? Sempre, se preciso, você vai usar as opções. Então eu vou te dar sempre uma opção mais fácil, uma opção um pouquinho mais difícil. Tá ok? Quatro! Um, três, dois... Volta no primeiro, vem! Duas vezes. Volta um, volta um. Vamos dois. Só que no dois vai ser puxando. De novo uma. Puxa dois, hey! Uhul! De novo uma. Puxa dois. Puxa. Uma vez. Puxa dois, hey! De novo. Vem, vem! Dá uma aceleradinha. Em dois, em dois. Oh! Vem, vem! Uhul! Puxa dois, puxa dois. Que bonito! Só mais uma. Só mais uma, só mais uma. Hey, hey, hey! Hey! Vem comigo, vem comigo, ó. Vai lá embaixo, vai lá embaixo. Hey! Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Vamos brincar um pouquinho mais? Vem! Aumenta. Vai ter uma grande novidade aí pra gente brincar. Tudo igual. Troquei, vem! Uhul! Vamos fazer um quadrado, hein. Atenção. Vem comigo, ó. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Hey! Calma. Start touch. Hey! Pode ser? Tudo igual. Vem dois. Vem girando. Vai girando, vai girando. Hey! Step touch, step touch. Vamos tentar aumentar um pouquinho. Quatro, três, dois, um. Oh! Vem, vem! Uhul! Adriano. Tudo igual. Vem! Hey! Que isso, hein. A gente só vai intensificar. Joga braço, joga braço. Oh! Vem, vem! Uhul! Deixa queimar. Deixa queimar. Hey! Vem, vem! Agacho, agacho. Oh! Desce. Desce. Fica embaixo, ó. Um, dois, três. Um, um, dois, três. Vem, vem! Uhul! Uhul! Volta, volta, volta! Hey! Go, go! Lembra. Agacha, agacha. Um, um, dois, um. Um, dois, um. Um, um, dois, um. Vem, vem! Uhul! Hey! Hey! Deixa queimar. Volta, 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 volta! Uhul! Ai! E aí, e aí? Agacho. Oh! Um, dois, oh! Oh! Step touch, step touch. Uhul! Tranquilo, hein? Recupera. Recupera. Frequência foi lá em cima, né? Subiu. Coxinha queimou. Tá ok. Só agacho, ó. Hey! Vambora, vambora! Uhul! É o momento do trabalho mais localizado. Pra acabar. Uhul! Fica lá embaixo, sustenta. Aguenta aí. Hey! Fica! Só faltam oito. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Joga esse braço lá em cima. Subiu. Uou! Caramba! Uhul! Bate coxinha aí que... Bicho pegou, né? Alô! 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 Oi! Oi! Ha! Ei! Ei! Vem comigo, ó. Só isso. Oh! De novo, de novo. Mais dessa. Presta atenção. Chuto três. Três. Dois. Um. E faço o primeiro, ó. De novo. Três. Dois. Um. O que acontece? Grande. Uhul! Aprendendo ainda, né? Como é? De novo. Uhul! Boa, Tiago. Boa, Gabi. E o giro. Vou aumentar. Oh! Como é? Mais uma. Legal. Ei! Segura então comigo, ó. Se liga. Olha aí, ô. Dá pra só fazer? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. De novo. Oh! De novo. Aprendeu? Chuto, 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 chuto e giro. Adriano, lembra do primeiro chuto. Qual será o próximo? Ei! Vamos brincar! Se liga em mim. Um. Quero ver aqui aí, hein. Vamos lá. Ei! 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 Mais uma. Ei! 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 Para! Olha aí, ô. Sim! Sim! Capoeira. Oh! Cruza dois, ó. De novo. Vem mais. Uh! Presta atenção em mim. Agacho, abro. Agacho, abro. A gente vai fazer isso. Tudo junto. chuto. Lembra? Quatro, três, dois, um. Chuto. Por enquanto vamos do básico. No chão ainda. De novo. De novo. Oh! Como vai ser? Calma. Do básico. O que que falta? Abriu. Um. Abro. Um. Abro. Um. Abro. Do básico. Chutei. Do básico ainda. Vai no chão. De novo. Do básico. Abre. Ei. Agacho, abro. Agacho, abro. Agacho, abro. Agacho. Mais quatro. Vou agachar. Abro. Agacho, abro. Só junta. Vai. A gente vai começar fazendo o chute alto. Como é? De novo. O chute alto. E aí? Abro. Estrela. Abro. Estrela. Abro. Estrela. De novo. Posso aumentar só um pouquinho? Se liga em mim, ó. Abro. Estrela. Abro. Estrela. Abro. Estrela. Abro. E faço. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Junta tudo. Grande. Oh! Ei. Rua. Rua. Ah, 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 ah. Rua. 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 Como é? Abro. Estrela. Abro. Estrela. Abro. Estrela. E acelero. Vai. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Grandão. 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 Ei. 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 De novo. Ei. 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 E aí? Abro. Estrela. Abro. Estrela. Abro. Estrela. E acelero. Como é? Oito. Sete. Seis. Cinco. Prometo que é a última. A última. Está tranquilo? Chuta. Uh. Vamos lá. Vamos lá. Como é? Ei. Faltou um gritinho. Ei. 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 Estrela. Como é? Um. Uou. Um. Dois. Um. Dois. Abre alto para finalizar. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Recupera. Uh. E aí, galerinha? Tranquilo o nosso treino hoje, né? Hoje, para você relaxar. Não esquece. Eu quero que você poste como terminou o seu treino. Hashtag. Eu no BT Fit. Quero saber se você curtiu muito o seu treino ou se a gente podia ter pego um pouquinho mais forte. Tá bom? Eu, Adriano Lima, estou te esperando sempre aqui. Então, acessou. Viu, Adriano Lima? Já sabe. Direção já tem garantida aí na diversão. Então, beleza? Um beijo grande. Até o nosso próximo treino. A gente se vê aqui no BT Fit. Tchau, tchau, galera. Tchau. 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 Tchau.